Paulo, bom dia. Exatamente, e por isso mesmo é que tudo é mais comedido este ano. Há menos animação, há menos fogo de estal, menos fogo de artifício e há muita menos gente aqui no monte, já que o arraial profano, não tão religioso, acontece na véspera, na noite de 14 para 15 e esta noite, pelo menos pelo que disseram aqui, e ontem à noite também estivemos aqui em direto, mas disseram-nos que nem vieram 10%, aliás cerca de 10% daquelas pessoas que habitualmente vinham aqui. E nota-se outra vez hoje, daqui a meia hora, acontece aqui a missa em honra de Nossa Senhora do Mundo, padroeira da Madeira, e neste momento damos conta que de facto há pouca gente, há muito menos gente do que em relação a anos anteriores. E vou tentar falar aqui com uma outra pessoa, saber, não quero falar, bom dia. Bom dia, bom dia, muito bom dia. Veio às celebrações religiosas, veio ao arraial? Vim, 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 vim ao arraial, sim. Mas vai assistir à missa? Vou assistir à festa. E ontem à noite? Ontem à noite eu não vim. Mas costumava vir? Não, não, já há um ano ou dois que não vim. Eu moro lá para baixo e para vir, depois a pedra não dava. E ainda tem fresca a memória do que aconteceu ano passado, acha que isso vai marcar, vai marcar de certa forma esta... Eu não sei, isto marcou com certeza, mas com certeza que marcou, porque acho que veio pouca gente ao arraial ontem, segundo dizem, não sei. Às novenas vieram, a igreja encheu, a igreja ficou cheia, durante o ato religioso. Hoje haviam pessoas aqui no lado, algumas na ponte, mas poucas. Acha que estas celebrações da Padroeira da Madeira, até porque hoje é feriado também na Madeira, vão ficar marcadas a partir de um ano? Não sei, isto vai esquecer no fim de alguns anos, penso eu. Também as pessoas fizeram polémica, isso é errado. As pessoas também têm medo de virem. Porquê que têm medo? Mas a árvore não caiu dentro da igreja. Pois, mas as pessoas... E não vai cair sempre. Isso é muitas pessoas que não vêm, que têm medo. Mas têm medo de depois de ir ali ao largo da fonte? Do que aconteceu ano passado. Temem que possa repetir-se? Ou é só medo porque... Pode cair, mas o Anguardo, isto é onde fala que vai cair, outro fala que vai cair, até da janta de freguesia também há dias falou, não veio da janta de freguesia. O problema é esse, o problema é a polémica e o que eles fizeram prejudica, prejudica, quer dizer, prejudica. Porque a junta de freguesia é de um partido, a câmara é de outro e isso... São politiquistas. Para mim é isso, para mim são politiquistas. Muito bem, muito obrigado. Vamos tentar ainda... Olha, muito bom dia. Vem, vai assistir à missa. Eu vou assistir à missa. E ontem veio-o à festa, veio-o a real... E veio-o a real ontem, um pedaço, mas depois tive que ir embora. E acha que estava muita gente em relação aos anos anteriores? Estava, estava. Estava? Eu gostei dele de balhinho. Ah, ainda houve balhinho, mas é que já não... O gostou da animação? Sim, sim. Sim, senhor, muito obrigado. Nesta altura, preparam-se então... A igreja prepara-se, as pessoas estão a chegar à igreja para que dentro de meia hora, o Bispo do Funchal, de início aqui às cerimónias, às celebrações em honra de Nossa Senhora do Monte, a Padroeira da Madeira, as pessoas vão chegando aos poucos, mas nota-se, aliás, como ouvimos nestas duas senhoras, nota-se que há algum medo e também menos gente a cá ver. A igreja, este ano, decidiu apenas ornamentar e também ter uma banda filarmónica aqui mesmo no Largo da Igreja. Ali no Largo da Fonte, depois iremos mostrar mais tarde, certamente, no Largo da Fonte já foi a Câmara que, por sua iniciativa, entendeu também meter luzes, colocar luzes, bandeiras, enfim, enfeitar aquele Largo e permitir que haja algum comércio. Mas, muito menos as pessoas, muito menos a afluência, por isso mesmo os comerciantes dizem que esta festa aos poucos poderá, ou não, mas vamos ver, perder a adesão que tinha por parte da população da Madeira, já que chegavam aqui pessoas de toda a ilha. E também, isto era uma festa dos imigrantes. E este ano nota-se muito menos imigrantes aqui no monte. Vamos ver, depois das celebrações, também à procissão, há uma homenagem às vítimas da queda da árvore do ano passado. Vamos ver depois, ou daqui a alguns minutos, pelo menos no início da missa, se começam a chegar mais pessoas para que a igreja fique composta e as pessoas, de facto, celebrem Nossa Senhora do Monte como acontecia nos anos anteriores.